A ação foi gerada pela procura dos consumidores interessados em sanar suas dívidas e lojistas dispostos a fazer a economia girar no mercado. A parceria foi feita entre o Procon Assembleia e três empresas de imóveis, eletrodomésticos e eletroeletrônicos. A ideia é fazer com que o consumidor tenha direito a parcelar ou quitar a dívida existente e retirar o nome dos serviços de proteção de crédito. Nós temos parcerias com três empresas grandes aqui na cidade, que é a Perim, a Casas Liras e a Utilar, que agora é a Ricada Eletro, em que a gente consegue, que a cartela de devedores dessas empresas, eles conseguem vir aqui e a gente tem algumas vantagens para quem tem essas dívidas, seja o parcelamento em até 12 vezes, ou seja, algum desconto à vista, de retirada de juros e multa e etc. Essas negociações, eles só estão conseguindo essas vantagens aqui pelo Procon. Então seria exatamente essa a nossa proposta. A gente fez essa parceria para buscar que os consumidores venham aqui, saibam das vantagens e assim consigam pagar suas dívidas. De acordo com a consultora jurídica do Procon Assembleia, desde o início da ação foram realizadas cerca de 30 conciliações entre cliente e empresa. Começamos no início de junho, esse programa, e aproximadamente 30 pessoas. Ainda foi um número pequeno, a gente gostaria que fosse maior, mas como teve muito feriado, a gente acredita que deve ter tido essa queda em função do feriado. Mas estamos aí até o final de julho, vamos continuar com essas parcerias. Se a gente conseguir até estende mais, a gente vai avisar, mas que a gente está solicitando que os consumidores que tiverem dívida com essas empresas podem vir aqui, podem procurar o Procon, que a gente está aberto para poder ajudar. Quando um acordo não é acertado durante a audiência de conciliação, o Procon Assembleia, em parceria com o Tribunal de Justiça de Roraima, homologa o processo para que haja segurança para ambas as partes. Para participar do processo, o consumidor pode procurar a sede do Procon Assembleia, localizado na rua Agnello Bittencourt, número 216, no centro da cidade. Os consumidores também podem tirar suas dúvidas e realizar denúncias por meio dos telefones 4009-4820 ou 4822, de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã a 1h30 da tarde.